Algumas palavras antes da prova? Vamos partir a esta merda. De um quê? Olha... Isso não é as neiras ou blab, mas tu pensas estar em casa ou caralho? Banhos, fazer a melhor prova. Queres andar para a moça ou não? Queres andar para a moça? Cortaste cabelo? Vamos fazer a melhor prova. Mas o quê? Foi alguém de tua casa que te cortou? Foi alguém que te cortou? Não, era um barbéro que não gostava de mim. Foi a moda? É com esse peito aí que tens. Chile, e algum pensamento sobre a prova? Correu bem, estou cansado. Ok. Nuno, prestaste a nossa prestação? Pá, não foi má. Não foi má? Olha lá, vai te lixar. Mas estás a falar com o quê? Não foi má, foi boa. Nós não temos um mês de treino. Falta treino. Caramba. Vamos ganhar as fortes, tens de força? Tem de força? Ternas, não tem de força. É verdade, não tem de força. Olha, mas força. Mas corrido. Certo? E se essa... Que bicho, que puta de cor. Ó... Pum. Pum. Olha o caixão. O caixão desse daqui... Pois é. Mesmo assim o caixão do caralho. Como é que o Júnior Infante vou à frente dele? Não vou? Não. Como é que o Júnior Infante com aquela força... Sem técnica. Só para mais. Só para mais. A técnica conta muito. Oh, quanto mais morremos é técnica. Oh, vamos ficadinhas. Sem técnica não há nada. Oh, vamos ficadinhas. É na ponta final isto. Oh, já ganhámos. Anda Porto de Escola! Opa! 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 Vai moça! Andes! Opa! Controla! 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 Olha o caixão. Olha o caixão. Parece que é o caixão do caixão. Fazer aí as margens. E o caixão é a cara ir para frente. É que faz isso. O que é? Vamos ou vai para o caixão? É bom. Ah, eu faço logo no caixão. C recently. Opa! 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 Isso acontece mesmo. Está muito ruim. Isso acontece mesmo. Opa! Obrigado. 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 A questão chama-se património de futebol, a nome da Teste do Shell de 2, sem tribuneiro, sénior feminino. Shell de 2, sénior feminino. Shell 2, sem tribuneiro. As atletas das duas tribulações do evento e as atletas do Nautico Viana. O Paulo vai-nos buscar a água. Cermónia protocolar do 2, sénior feminino, sénior feminino. As atletas das duas tribulações do evento e as atletas do Nautico Viana. O governo dirige-se para a zona de distribuição de futebol. Obrigado. Ele não gravou a prova. Isso é um erro muito grave. Muito fracos. Olha, vocês poderiam ter ficado pelo menos em terceiro. Em terceiro pelo menos ficava. Faltam 5 minutos de gravação. Só tens 5 minutos. Estes 5 minutos... Entregam os prémios. O presidente Rascão Marques e ainda os diretores da FPR, Manoel Ribeiro e António Rodrigues. Faltam 5 minutos. Faltam 5 minutos. Faltam 5 minutos. O que é isso? para a zona de distribuição de prémios.